A razão da existência dos comitês gestores nos 29 municípios da Bacia do Paraná 3 que participam desse fantástico programa chamado Cultivando Água Boa é que este seja o responsável pela interlocução entre os programas acordados entre os municípios e a Binacional Itaipu para que esses programas cheguem até as comunidades se realizem de forma mais tranquila, mais aceita porque há necessidade de que esses programas sejam de conhecimento da comunidade para que assim nós consigamos a participação e sim a sensibilização de todos para que possamos desenvolver os trabalhos principalmente ligados às questões ambientais então no nosso município de Nova Santa Rosa nós temos 40 parceiros do comitê gestor onde está dividido entre os mais diversos segmentos da sociedade desde o empresariado, as entidades religiosas e principalmente os produtores rurais onde as maiores ações são realizadas então o comitê gestor tem sido um elo de ligação entre a Binacional Itaipu o município e a comunidade como um todo para que possamos efetivamente realizar as mudanças dos trabalhos necessários para a melhoria da qualidade ambiental do nosso município e aí Obrigado.